E aí Salve aí galera, tudo beleza com vocês? Estamos de volta aqui a Resident Evil e eu vou fazer loading aqui é nesse Continuar ainda onde a gente parou da última vez A gente estava procurando uma maneira de apagar aquele incêndio que estava do outro lado e para isso a gente precisa de uma mangueira Deixa eu ver, eu vou voltar aqui Achei isso guardado Beleza, vamos embora A gente precisa de uma maneira de apagar um incêndio para poder entrar em uma porta, ainda não sei como é que eu vou fazer isso Mas cara, a gente só vai Eu tinha encontrado o Mr. X Aqui eu acho que tem uns zombies Tem mesmo, está ali Deixa ele vir Ok, foram os dois Deixa eu ver essa porta aqui Passar por aqui Acho que agora tem que ser sempre reto Vamos ver que mapa rapidinho É isso, restaurante Era onde eu queria vir O local que mais coisa tinha aqui era o restaurante Ok Ok, vamos aqui Firehawks É mesmo isso, cara Agora Tem uma Zambilond aqui Não Só mata Ok Acho que daqui eu consigo matar aqui Lá na ponta Deixa eu desligar aqui o som do meu celular Eu acho que eu posso usar Eu acho que eu posso usar Aquele Firehawk aqui Aqui mesmo Ok, assim que é Em cima da cabeça do monstro Vambora lá Ok, acabei de acordar alguém Estão mortos, né? É Agora estão O que é que esse cara aqui tem? Aí sim, cara Era isso que eu precisava, moleque Mas vamos ver o que tem mais pra cá Pra frente Ok, um freezer Não era demais Cara, era isso que eu precisava Vambora Maravilha Maravilha Até o fim Tem que ter uma rua Lá no fim, talvez Uhum Mesmo aqui Então era aqui que eu queria vir A gente vai colocar aqui o último A última esmeralda A última esmeralda A última esmeralda Aí sim, hein? É nóis Vambora lá dentro Tá vendo um botão ali Pra eu apertar Primeira porta Fechado pelo outro lado Como é que eu tô aqui De munição Isso é importante Vamos ver aquele botão Pra apertar Vamos por aqui Caraca, mano Eles estão refazendo isso tudo Deve estar dando um trabalho Pra eles refazerem isso Sinceramente Ah, aquilo vai servir pra quê? Peraí, peraí, peraí Boa Ainda bem que eu trouxe comigo Uh-oh Aí tá de brincadeira Peguei uma Então eu vou precisar De algum tipo De chave Que vai me ajudar A abrir isso Ok Ainda bem que eu vim aqui Tem aquela porta Pra direita Vamos até lá E aí Tchau, tchau. Ok, não sei o que ele está fazendo, eu acho que ele está comendo. Ok, só falta esse aqui. Ok, querendo me enganar. Ok, querendo me enganar. Sim, quero. E pode pegar outra também. Depois eu junto as duas. Cara, um corredor desse tamanho só tinha duas já. Dois ervinhas, mais nada. Vamos lá combinar isso com esse. Ah, mano, é sério isso? Não, 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 não. Peraí, peraí. Vou ter que dar o alé. Tem que ser. Isso. Agora vira para trás, vira, 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 vira. Demora muito. Melhor do que eu ficar ali lutando com eles. Vou usar esse aqui. Ok, alguma coisa aconteceu por aqui. Ok. Volta. Volta. Por que eu não vi lá aquele. Se eu tivesse visto aquele barril. É... Vamos ver se a porta abre. Aham. O que que vai faltar aqui? Provavelmente um fio. Essa nova tem parte. Esse tubi. Que eu tenho, ok. O fuzil está partido. Eu vou precisar de mais coisas para aqui. Agora quem está aqui Bem claro que a gente sabe que não, esse cara vai se transformar num zombie com certeza Vamos lá atrás Então, Jill, decidiu que nos ajudasse? Parece que somos os únicos que sobrevivemos Podemos trabalhar juntos Não, não podemos confiar em ela Por que? Mas, Sgt, precisamos de sua ajuda Não, nossa unidade está abaixo para você, eu e o Lieutenant Mikhail, isso é isso E o Mikhail se escutou mal Se nós não cooperarmos, não irá sair dessa missão Ok Então, vamos para o nosso plano Nós estamos mudando para a área de clock tower Que é a zona de designação para a extração A vez que chegamos lá e damos o signo, o chopper irá nos voar Isso é um monte de terra. Eu não acho que podemos fazer isso na frente. O principal problema do que temos é que a zona de descanso é cortada por aqui pelo fogo. Então não temos a escolha de usar este carro de cabelo para atravessá-la. Desafortunadamente, podemos também usar ela como uma espécie de movimentação para nos passar por as maiores áreas. Isso funciona para mim. Bom plano, senhor. Ok, pessoal. Vamos lá. Ok, boa. Não sei para que isso serve. Um alicate. Um... Eu vou precisar mesmo disso, cara. Será que eu consigo... Não dá. Destranquei. Com essa chave inglesa eu já vou conseguir abrir aquela porta lá do outro lado. Vamos embora. Agora é só voltar. Não, é para cá. Não, é para cá. Não, não é para cá. Não, é nada. Mas a chave inglesa a gente vai conseguir abrir aquela porta lá do outro lado, que o alicate queripou... Lá no... Ih, ferrou. Não! Será que é nojento? Eu vou ter que voltar pra aqui, por isso mais vale matar logo. Nojento. Onde é que aquilo ficava? Era no posto de gasolina. Ah, é pra cá. Ok, beleza. É aqui. Ok, maravilha, etc. Onde é que tá? Não sei se ainda precisa... Será que com essa chave eu consigo desbloquear aquela mangueira lá atrás? Talvez consiga. Ok, vou ser. Deixa eu pegar isso aqui. Ok. A, B, D, A, tira o C. Não pergunte como. Fernanda? Tá mais. Então tem que desligar. Ah, brincadeira comigo. Hã? B? E agora? E agora? Tem que ter tal D. O A não é. Desligar todos também não é. Desligar todos também não é. O D também não é. O C também não é. O C também não é. O C também não é. Claro que eu vou pegar isso. Com certeza. Tem que ser muito burro. Agora o que tem que sair daqui sou eu. Mas espera que eu quero isso aqui. Dá pra combinar? Boa. O cara se matou da maneira mais estúpida possível. O cara se matou da maneira mais estúpida possível. Hum. Bem. Pra ali não é mais nada que eu possa fazer. Agora eu tô com vontade, galera. De voltar lá atrás. Porque eu agora ainda tenho esse alicate aqui Esse ret Talvez ele sirva para abrir aquela Esse óleo eu sei que serve para ali Mas ainda falta mais coisa Não é só esse óleo Então vamos fazer assim Vamos voltar ali atrás Passou caramba Volta bem atrás mesmo Isso A gente vem com vontade Mas boa Eu acho Tem aqui um botão Que eu não sei o que faz Um livro O que eu quero é um livro? Espera aí, espera aí, espera aí Vamos combinar isso aqui Ok Ok O que que esse livro faz? Hum Boca vuestão Vai servir lá para trás Boa Então agora mesmo é só voltar É só voltar O book of wisdom Qualquer lugar vai dar onde eu quero Eu quero ir tanto no incêndio do lado E quero ir mais para frente Onde pôr esse book Então é assim Vamos tentar primeiro o incêndio Pô, não? Eu acho que se você jogar isso aqui Tipo, no damage Não Sem ser atingido Não tem graça, cara Você tem que dar tiro nesse jogo Acabou Caraca Preciso pegar mais bala Onde é que eu estou aqui Tem um S atrás de mim Boa Pegar munição aqui Galera, eu vou ficar por aqui Quero agradecer a vocês Por ter assistido Quero pedir os likes E comentários de vocês Que assim que eu vou analisando Se vocês estão gostando aí Das séries que eu tenho trazido Ou não Um abraço Valeu Falou Eu vou nessa e fui Um abraço Vamos lá.